Me chamo Igor, sou lateral direito, estou no Fluminense há uns 16, 17 anos. Provavelmente sou do subúrbio do Rio de Bento Ribeiro, Zona Norte. Hoje eu vim aqui falar um pouco mais da minha vida fora do futebol, dos meus gostos, do que eu faço no tempo livre. E é isso, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Cara, eu também sou bem eclético com música, se pegar no celular minha playlist tem de tudo, tem de sertanejo, de MPB, rap, mas eu escuto mais rap. Estou na vibe de escutar bastante rap, de MC, crioulo, me amarro nos caras. Curto muito também o Rapa, que não tem mais o Rapa agora, mas cara apaixonado pelo Rapa. Mas, e também isso, também sai dessa área, escuto minha marinha Cassia L, minha mulher Tatel, a gente está há 6 anos juntos e ela ainda força para eu gostar de Los Hermanos, mas não consigo. Já tentei de todas as formas. Gílio também, tenta que eu faça com que eu escute, não consigo, Los Hermanos não dá, já tentei, não dá. Pô, esqueci de falar de John Legend, mano, sou apaixonado pelo John Legend. Eu tinha que falar do John Legend, foi o show mais maravilhoso que eu fui com a minha mina e, caralho, John Legend, mano, o show começava, estava no ingresso, 7 horas. Posso contar o que é isso? Caralho, comprei o ingresso, mano, investi metade do meu salário para ir nesse show, sentamos, comprando um lugarzão lá na frente, 7 horas estava marcado. Falei, amor, vamos chegar a 5, caralho, pode atrasar para o John. Aí ela, não, caralho, não vai começar 7, irmão, sol do caralho, em câncer, estava muito quente. Chegamos 5 horas da tarde, o show só começava 9, mano. Um calor desgraçado, desgraçado, não tinha ninguém, porque chegamos lá 5 horas da tarde, estava vazio. Falei, pô, não é possível que a galera não vai vir para o show do John, mano, o John vai ficar decepcionado com a minha cidade aqui. O sol começou 9, eu quase desmaiando de fome, de cansaço, mas foi inesquecível, o John Legend, surreal. Agora, da música, é... Caralho, meu mundo ficaria completo, da Kassia, e faz eu pensar na minha esposa quando eu escuto. O problema é que eu te amo, não tenho dúvidas que com você daria certo, juntos faríamos tantos planos, com você o meu mundo ficaria completo. Carol, te amo, meu amor. Como você sabe, meu mundo já está completo com você. É isso aí, Kassia a Hélia, meu mundo ficaria completo e ele já está completo. A minha culinária é a melhor, porque eu faço a comida lá em casa na maioria das vezes, né? Porque eu gosto da minha comida e minha esposa também gosta, então, nada melhor do que eu mesmo fazer a minha própria comida. Cara, mas eu gosto de sair com a Carol, a gente comeu um japonês, a gente sempre come um japonês. A comida italiana também é muito boa, acho que foi uma das nossas melhores viagens para comer a típica italiana. Porra, a comida de frutos do mar também, da Espanha, a gente passou uma viagem em Barcelona, Jesus amado, cara. Irmão, eu gosto de tudo, cara. Caralho, paella, que saudade, paella, eu gosto muito de paella. Da comida regional nossa, brasileira, eu gosto, gosto da comida nordestina. Gosto de comer baião de dois, irmão, de dormir que nem um dois, é pesado, dizendo que eu como baião de dois e carne de solo. A comida americana, irmão, você sai pingando o óleo da cara, mas uma vernoana é bom também comer uma besteira dessa. Lá em Kansas, eles são famosos lá pelo barbecue deles, né? Comia costela, a costela deles é boa. E a comida Tex-Mex lá, fenômeno. Lá, a comida no leste é pesada, hein? A comida no leste, você tem que ter um estômago forte, fazem bastante miúdos, assim, e era difícil. Mas, aí saí um pouquinho dali, ia para a Áustria, comia um schnitzel fenomenal. Mas a comida em Samorim era um pouco complicada. Mas, aí, você tem os restaurantes italianos, os restaurantes turcos, que salva a gente. Renatinha, você é um fenômeno. Que honra poder trabalhar com você. A Renatinha, nossa nutricionista, ela é sensacional. Ela faz a melhor comida. A gente pode estar 20 horas de casa, que a gente se sente em casa, comida caseira. A Renatinha é um fenômeno. Renatinha, um beijo se você estiver assistindo. Cara, eu gosto de sair para comer com a minha esposa. Gosto muito de sair para comer com ela, conhecer restaurantes novos, comidas novas, viajar demais. Se eu pudesse, eu viajava todo o tempo. Jogar FIFA, jogar videogame. Gosto muito. Costumo mais jogar online. Bato os torneios online. Mas, se alguém quiser me desafiar, mano, estou aí. O nome do meu time é Rei Joe, no FIFA, no meu Ultimate. Uma linda homenagem ao grupo Rapa. Quem quiser me desafiar, o meu Ultimate está lá, humilde. Estou trabalhando nele, mas podem ficar à vontade. Eu sou um fenômeno no futebol manager. É um simulador, simulador de futebol para computador. E eu sou top 3 do mundo. Eu sou um mestre nisso. Caralho, já fiz muito isso. Já fechei muito computador na cara. Pô, aquele resultado, você precisa daquela vitória, né, mano? E como ele está de sacanagem, você dá 20 chutes para gol, você não faz o golzinho. E eu, mano, o jogo é caro. O jogo não é um jogo barato. É um jogo que consome seu tempo. Pô, você não merece perder, ser desclassificado assim. E eu saí já várias vezes. E eu ainda aconselho, quem quiser baixar o editor do jogo também, baixa. Baixa o editor, você pega o Cristiano Ronaldo, você coloca ele no clube que você quiser. Você muda salário. Editor é a melhor coisa. Já editei bastante. Primeiro fui lá, nos meus skills lá, botei tudo 20, mano. Botei Igor Julião, tudo 20 na lateral. Já trouxe muitos jogadores, meus amigos, já trouxe jogador com o meu time. Quero jogar com meus parceiros da vida real no meu clube, no futebol manager. Trago meus jogadores. Eu sou um ladrãozinho de jogo, mano. E não aceito perder. É difícil jogar FIFA online. Primeira derrota, vou lá, tiro. Não aceito o ramp cap que a EA Sport faz com a gente, não. Ah, eu saio, mano. Já perdi mesmo o jogo. Passa raiva com o cara tocando bola de um lado pro outro. Mas eu não saio puto com o cara. Eu saio puto com o jogo, cara. Não é possível. Tem muito jogador ruim que consegue ganhar da gente. Jogador fraco. É inadmissível. Mas eu gosto também de quando eu pego uns caras muito bons. Eu sei que eu sou muito pior que o cara e eu vou lá e bato nos caras. Graças ao Handcater. Eu sou de fases, cara. Eu leio, comecei muito lendo romance. Comecei com o Dan Brown. Comecei a engolir o Dan Brown, aqueles livros que, pô, aquele suspensezinho dele, bacana. Aí agora, há uns anos pra cá, vim pegando forte na filosofia lá da galera do Leste. Mas nunca se sabe amanhã. Amanhã eu posso estar lendo coisas completamente diferentes. Mas é isso. Por enquanto é isso. Em Chamorim, mais conhecido como Samoca, pelos jogadores, a vida é mais tranquila lá, mais pacata. Então a gente tinha que sair um pouco dali. A gente tinha no centro, na capital do país, Bratislava. Quando a gente queria comer alguma coisa diferente, a gente queria dar uma volta. Ou a gente ia pra Viena. Pegava uma horinha de carro, ia pra Viena, dar um roleazão, daqueles museus fenomenais, restaurantes bons. Se quisesse fazer uma viagenzinha mais longa, pegava duas horinhas de carro, três horas, ia pra Budapeste, Praga. Praga eu fui bastante. Fui umas quatro vezes, cinco vezes com a minha esposa, apaixonado por Praga. A vida em Samoca era assim, era uma vida tranquila, boa. E ainda proporcionava a gente a fazer bastante coisas legais, as viagens. Foi legal, foi interessante. Torcida, um abraço. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. É isso aí. Espero que cada vez mais vocês possam acompanhar o conteúdo do nosso canal no YouTube. Que a galera que trabalha aqui produz materiais muito bons. Um grande abraço. E vamos que vamos. Tchau. 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 Tchau.